Agora tá na hora do A Casa É Sua. Nos bastidores, Israel já estava indo lá pro nosso sofá sentado. Israel, não, vamos chamar daqui hoje. Não? A casa é sua. Pois é, e hoje iremos falar sobre Janeiro Branco. Um movimento social dedicado à construção de uma cultura da saúde mental na humanidade. E a Mari tem aí todos os detalhes. Os cuidados com a saúde mental também despertam atenção para o aumento de transtornos relacionados à ansiedade, ao humor e também ao estresse. E é justamente por isso que o mês de janeiro é dedicado em alertar sobre a importância de bons hábitos com a campanha Janeiro Branco. E hoje eu converso com a psicóloga Gessiane Miyashiro, que vai falar sobre esse assunto pra gente. Doutora, seja bem-vinda ao A Casa É Sua. Obrigada, é muito bom estar aqui novamente, né? E pra falar sobre essa campanha do Janeiro Branco. Todo ano, quando o ano se inicia, nós temos aquela sensação de ano novo, vida nova. Esse ano vai ser diferente, um momento assim de reflexões. Então, o mês de janeiro é um mês pra falarmos de saúde mental. Tá certo, doutora. E falando em saúde mental, né? Quais são os principais problemas que a senhora atende hoje no seu consultório? Então, são diversas as queixas no consultório. Mas uma das principais atualmente é a ansiedade e a depressão. A ansiedade, acho que todos nós temos um pouco de ansiedade, né? A correria da vida, a agitação. É difícil da gente conseguir conciliar todas as áreas da vida, profissional, familiar, ter momentos de lazer e isso gera uma ansiedade. E essa ansiedade tá cada vez mais cedo, né? Não só nos adultos, né? Adolescentes, crianças. Isso que eu ia falar, né? Tem um público jovem lá que você atende? Muitos jovens? Sim, há um tempo atrás era algo mais velado, algo mais... As pessoas tinham receio de procurar um profissional, de pedir ajuda. Hoje tem se mudado, né? E cada vez mais cedo tem muita procura por adolescentes e crianças, né? E por que, doutora, crianças, né? Tão novo e já com ansiedade? Eu acredito que seja a evolução que estamos. O mundo está cada vez mais acelerado. Antes, nós não tínhamos tantas informações. Hoje, uma criança já tem um celular, tem tecnologia. A correria da vida, os pais, naquela ânsia de dar aos filhos, na maioria das vezes, o que não tiveram, acaba focando muito no trabalho, esquecendo de ter momentos de lazer. E isso vai gerando uma ansiedade, uma frustração por parte dos pais, que acaba transmitindo para as crianças. Certo, doutora. Agora vamos falar das gestantes, né? A gente sabe que é um período que a mulher está mais emotiva. Como que funciona? A gestação é uma fase bem complexa para a mulher, né? Um turbilhão ali de emoções. Quem já teve uma gestação ou teve algum familiar, alguma amizade próxima, sabe quanto que as mulheres ficam sensíveis nesse período. Então, na gestação, é uma fase mais sensitiva. Qualquer situação tem uma proporção muito maior. Então, a gestação é o momento de se cuidar também, não só da questão do pré-natal, mas como da saúde mental dessas mulheres. Tá certo, doutora. E aí, qual que é, né? Eu pergunto para você, qual que ajuda as indicações, né? Que você deixa para o pessoal aí ter um ano mais leve, né? Tratar da saúde mental. Já que estamos no mês de janeiro, o mês escolhido para falar do janeiro branco, dessa campanha de saúde mental, nós temos sempre que estar se cuidando, né? Não só no mês de janeiro, mas o ano inteiro. Tentar fazer algo por si. O que você tem feito para você hoje, essa semana, esse mês? Quais são suas metas, seus sonhos? Então, nós temos que pensar em si. Fazer algo que te faça feliz. Ah, eu não sei o que me faz feliz. Vamos descobrir, vamos tentar conhecer pessoas, se conectar com nós mesmos. Ter momentos para si. A gente foca muito no trabalho, família, mas às vezes nós esquecemos de nós mesmos. Então, uma meta para esse 2023 é olhar para si, se conectar. Tá certo, doutora. Muito obrigada. Agradeço a senhora pela presença aqui hoje. E deixa para o pessoal o seu nome, seu contato, para que eles possam entrar em contato com a senhora. Para quem não me conhece, meu nome é Gesiane Miachiro, sou psicóloga clínica aqui em Três Lagoas. Eu atendo ali no centro de Três Lagoas, na rua João Carrato, número 53, em frente à praça. Meu Instagram é psicogesiane, para quem quiser seguir. Telefone 67992095957. E sempre que você perceber que não está legal, não está bem, procurar ajuda, não ter medo. É um sinal de força, né? Procurar ajuda. Tá certo, doutora. Muito obrigada. Obrigada. Voltamos aos estúdios. Tchau, tchau. Tchau, tchau.